Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar aqui pra vocês como seria os aliens supremos nos traços do BNX clássico. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aí com as artes do L. Mike 9, tá? O link aí da página aqui tem as artes dele, tá aqui na descrição, tá? Bom pessoal, aí no começo da semana eu trouxe aqui pra vocês como seria os aliens do reboot no clássico, também aí com as artes do L. Mike. E nesse vídeo eu vou mostrar aí tanto os aliens supremos do Supremacia Elenígena, quanto também os aliens supremos do albido do BNX Omniverse, demorou? Então chega de conversa e bora pro vídeo. Bom galera, pra começar aqui, vamos de bala de canhão supremo, cara. Olha essa parte como ficou incrível. O diferencial dela aí, né, que ela possui vários espinhos pelo corpo, diferente aí do bala de canhão supremo do Supremacia, que não tem espinhos, tá? E sim pinos nas costas. Quando o bala de canhão fica aí na sua forma normal, não são espinhos, tá? Mas quando ele vira aí a bola, né, aí sim surge os espinhos pelo corpo. Mas aqui, só o normal do bala de canhão, ele já tem os espinhos, e não só nas costas, mas também aí nos ombros e nos braços. Esse visual do bala de canhão do Elmix tá bem mais detalhado, né, que o original. E também o Omnitrix voltou aí pra sua posição clássica, né, que fica aí na testa, ao invés aí de ser no peito. Ele também possui alguns detalhes nos olhos, né, esses riscos nos olhos, que ligam aí a boca com os olhos e aí a parte do ombro, né. Então só foi isso mesmo que mudou, o Omnitrix em si e a posição dele, e os espinhos aí que possui pelo corpo. E os detalhes no rosto também. E outra coisa que eu percebi também, pessoal, é que os dentes dele estão aí com a cor do corpo. Ele tá com vários dentes afiados, ao invés de ser, tipo, uma carreira de dente inteira, né, como o bala de canhão tem. Agora ele tem vários dentes separados. E também, pessoal, o Elmix fez aí a versão do bala de canhão suprema do Ben, mas também temos ele na versão do albido, que a cor aí do corpo dele fica um pouco mais escura, e tem a alteração de cores nos olhos e no Omnitrix, que fica vermelho. Bom, galera, agora vamos ver aqui a arte do Friagem Supremo. É, a gente não teve aí o Friagem Supremo no Omniverse, só no Supremacia, mas ele está aí com a estrutura, né, baseada no Friagem do Omniverse, né, que ele é um pouquinho mais gordinho, digamos assim, né. É, mudou aí a posição do Omnitrix também, ao invés de ficar no meio do peito, ficou no lado esquerdo do peito, e foi adicionado algumas perninhas, ou patas, garras, aí embaixo dos braços dele, né, que o Friagem normal não tem isso. E também, cara, o peito dele também está bem mais detalhado, os dedos aí da mão dele dão uma impressão que ficou um pouco mais comprido também, e os detalhes que ficam aí dos lados dos olhos, que também ficou maior. Deixa aqui nos comentários, tá, pessoal, as opiniões de vocês aí sobre essa parte aí do Friagem Supremo, baseado aí no Benete Clássico, agora também temos a versão dele do Albido, né, que é a mesma coisa que o outro, tá, porém aí com as cores escuras, e aí a alteração dos olhos e do Omnitrix também. Mano, agora olhem esse Macacaranha Supremo, cara, é, digamos que ele é um dos meus favoritos aqui do Elmike também, cara, ficou sensacional essa parte, ele ficou muito da hora, num visual bem agressivo, esse estilo ficou muito da hora, ele tem a língua bifurcada também, né, que é a língua em duas partes, achei muito da hora, porque, tipo, além de ele separar a mandíbula, mano, pra ir disparateia, a língua dele também é separada. Também foi adicionada uma calça nele, né, porque no Macacaranha normal ele não tem essa calça, aí a calça preta, né, com alguns tracinhos brancos aí, baseado na camisa do Belão do Clássico, e também o Omnitrix, mesma coisa que o Furiagem, não fica mais no peito, tá, ele ficou aí no lado esquerdo do peito. E também tivemos alguns detalhes de preto aí, nas patas dele, é, bem onde tem a articulação, né, que teve aí esse detalhe preto, que também ficou num visual bem legal, ao invés aí da pata ser totalmente roxa, né, sem detalhe nenhum. E também foi adicionado aí mais alguns pelos elevados, né, é, que parece aí com esses espinhos, que ficam aí nos ombros e também aí nos braços. E agora também temos ele aqui na versão do Albido. Bom, pessoal, já falei várias vezes, né, que essas artes do Elmaio que é bem melhor que o Alien original, e cara, o Besta não ficou de fora, mano. Olha esse visual do Besta, como ficou incrível também, mano. Um visual bem mais realista, né. Mano, os detalhes principais que eu gostei foi os detalhes das garras, dos dentes, da parte da barbatana dele, né, que fica aí nas costas, e também na ponta da cauda, o detalhe que parecem ossos, mano. Cara, muito da hora demais, cara. O Besta Supremo que foi adicionado aí à cauda dele, né, mano, que com certeza ele consegue matar alguém com essa cauda, mano. E não só ele tem os detalhes aí, é, desses espinhos nas costas, como também alguns pelos elevados, que também dá um destaque muito bacana também. As três linhas aí que são meio que sensores, né, do Besta, também deu uma mudada na cor do original, que na verdade era um preto. E agora ficou num vermelho um pouco mais escuro, né. Nisso eu prefiro do original que fica preto. Acho que o preto fica bem mais bonitão também. E agora aqui temos o Besta Supremo na versão do Albido. Bom, pessoal, agora vamos ver a versão aí do Eco Eco Supremo. Em si aí, ele se parece mais, né, com o Eco Eco Supremo do Supremacia, mas por causa aí desses tubos aí que ligam o ombro com os braços, dá pra lembrar, né, do Eco Eco do Albido do Omniverse. Foi adicionado aí do lado das cinturas alguns acessórios de preto, né. Tivemos aí também uma alteração de cores no centro aí, né, dos círculos que tem aí pelo corpo dele, que na verdade era só uma cor, né, era azul, mas esse, cara, tá bem mais detalhado, né. O que tem aí o redor, é branco, né, bem no meio é branco. E no centro aí do branco tem aí a cor cinza. Os olhos dele também ficou bem melhor. É a mesma coisa que eu falei lá no Insectoid do Reboot, que o Insectoid do Reboot só é o olho verde, né, com o jogo da velha no meio, né. E o Eco Eco do Supremacia, ele só tem um olho verde, né, sem detalhe nenhum. Agora aqui tá bem mais detalhado o olho dele, bem melhor. E também tivemos aí a alteração aí da posição do Omnitrix, né, que além de ficar no peito, foi pra cabeça. E em seguida aqui temos a versão dele do Albido. Em seguida aqui, pessoal, temos o Fogo Fato Supremo, que, mano, agora sim, ele deu meio que uma emagrecida, né. É, o Fogo Fato Supremo não era gordo, pra falar a verdade, ele só era um pouco mais fortinho, digamos assim. É, nisso eu prefiro o do original. Os detalhes azul que ficam aí nos ombros dele, né, é, no original, é mais um círculo, né, mais uma bola gigante. Agora aparece mais aí três pinos, pra falar a verdade. A posição do Omnitrix também muda, né, a maioria desses aliens do Elmai que muda aí a posição do Omnitrix aí pro lado esquerdo do peito. Uma coisa legal que ficou que ele tá com garras, né, essas garras azul que, cara, também deu destaque bem legal. Mas, pra falar a verdade, pessoal, eu não gostei muito desse Fogo Fato Supremo, não. Eu prefiro bem mais o original mesmo. E também, né, parece que ficou bem mais pontudo os explosivos que ficam aí no braço aí do Fogo Fato Supremo. e também temos um detalhe bem legal que são essas linhas pretas aí no ombro descendo aí pro meio do peito. E, cara, isso também ficou incrível. Pra finalizar o Fogo Fato Supremo aqui, temos ele na versão do Albido. Bom, pessoal, e pra finalizar aí com chave de ouro, eu deixei o melhor visual pro final, que é o visual do Gigante Supremo. Cara, isso tá muito, muito, muito da hora, cara. Logo de cara, um detalhe muito da hora que ficou também. são esses detalhes de neon, né, que possui aí nesses detalhes que ele tem no braço, né, meio que esses acessórios que tem uma ponta aí. E também adicionou aqueles acessórios que é a lombreira, né, que ele tinha lá no Benes Clássico, mano. Voltou aí pro Gigante Supremo junto também com o neon. Também tivemos aí uns acessórios pontiagudos nos joelhos. Ao invés de ele ter dedos, agora ele tem garras. Ele também voltou a ter aqueles olhos, né, que ele tinha aí do lado aí da boca. Também a mesma coisa, tá, baseada aí no Benes Clássico. A posição do Omnitrix dele não mudou, tá, não foi pro lado esquerdo do peito, continua aí centralizado no peito. Cara, basicamente é um Gigante Supremo, bem mais detalhado, porém aí com a estrutura do Gigante do Benes Clássico. E pra finalizar aqui, temos o Gigante Supremo na versão do Albido. Bom, galera, agora vamos falar aqui dos Arnis Supremos do Albido lá do Benes Omniverse. Então, primeiramente aqui, vamos começar com o nosso querido Ratch, né, o Arn Exclusivo Supremo aí, que teve como sua primeira aparição lá no Omniverse. O visual dele, pessoal, eu confesso que eu gostei mais, né, do El Mike, mas as cores eu prefiro mais aí do Albido, tá, do Omniverse mesmo, né. Que ele tem, né, o corpo branco com alguns detalhes em vermelho. Porém aí, né, ele tá com a cor do corpo meio bege, eu acho que isso. E aí, com a pelagem marrom, com alguns detalhes aí em preto e branco também, né, da roupa do Bel. Esse mesmo não teve muitas diferenças, tá, pessoal? Tipo, de detalhes e tal. Só que, no anterior, ele tinha meio que um cinto de espinhos. Porém, esse agora não tem mais. A roupa dele tem um detalhe mais rasgada, né, isso que dá um destaque bem legal também no Alienígena, porque no anterior não tinha isso, né? É tipo, para uma roupa simples mesmo. O Alienígena bem parecida aí com o Kraven, né? Bom, pessoal, esse aqui é o Rato Supremo, né? Como seria o Rato Supremo do Bel. Agora, vamos ver aqui novamente a versão do Albido, né? Esse sim ficou massa, cara. Esse sim eu gostei bem mais, prefiro mais essas cores aí branca e vermelho aí pro Rato Supremo. Porém, agora aí, a pelagem, né, que ele tem aí em volta aí do ombro, descendo aí para as costas, é vermelho, mas no original aí era preto e os espinhos que ficavam aí atrás aí da cabeça eram vermelhos e agora aí ficou preto, né? Tivemos aí essa inversão de cores. Também temos aí a diferença nos pinos, né, do Omnitrix, que os pinos, né, eram bem maiores que esse. Bom, pessoal, agora temos aqui a versão do Albido Supremo, porém aí com o Bel, né? Então, digamos que esse não é o Albido, né? Vamos dar o nome dele aqui de Galvaniano Supremo, né? Ou Massa Cinzenta Supremo, porque não combinaria muito, né? O Bel vai lá e falava Ah, vou virar o Albido aqui, vai lá, batia no relógio, não, e virava o Alienígena, né? Não, agora vamos colocar em Massa Cinzenta Supremo mesmo. Mano, o visual dele ficou bem mais da hora que o original, sem sombra de dúvidas. Sei lá, eu acho muito estranho, tá ligado? Aquelas, as perninhas e os bracinhos dele. É, esse em si ficou bem mais da hora. O original, parece que ele tem uma cabeça mais quadrada também, né? Esse aí tá com a cabeça num formato mais redondo, né? O Omnitrix continua aí na mesma posição que o original também, no meio da testa, né? Porque, acho que também não teria muito lugar além aí na cabeça ou nas costas, né? Igual no Massa Cinzenta do clássico mesmo. E também temos aí a versão dele original. Bom, galera, agora vamos ver aqui a versão do Grava Ataque Supremo. Bom, como agora ele é um Alienígena baseado no Belm, as rochas aí dele está verde, né? Mas eu também prefiro ele na cor marrom mesmo, mesmo sendo aí do Belm. Mas, cara, esse tá bem mais detalhado, cara. Sem palavras pro tanto de detalhe que esse Alienígena tá, né, velho? O Grava Ataque Supremo em si já é um Alienígena cheio de detalhes, né? Da rocha. Agora o Elmike, mano, aprimorou mais ainda esses detalhes. E também, cara, um visual que ficou muito da hora na boca dele e nos olhos, cara. Que, mano, parece lava isso, parece fogo. Mano, deu um visual muito bacana no Alienígena também. E também, agora, possui garras ao invés de dedos. E pra finalizar aqui, temos ele na versão original, né, do Albido mesmo. Bom, pessoal, agora pra finalizar aqui os nossos Aliens Supremos nos traços do Benes Clássico, temos aqui o Enormossauro Supremo. Bom, ele também, né, pessoal, é um Alienígena que tá parecido com o Enormossauro Supremo do Supremacia, porém, né, com algumas partes aí do corpo baseado aí no Omniverse, o seu capacete, né, e também alguns detalhes aí que tem na perna e nos braços. Uma coisa bem legal aí que ele tem alguns buracos, mano, é do lado aí dos espinhos que ficam aí no peito do Enormossauro. Uma coisa um pouquinho estranha, não sei se combinou muito as cores aí, foi esses detalhes em laranja, né, que tem nos olhos e nos buracos aí de onde saem os mísseis. Foi adicionada aí a calça aí pro Enormossauro Supremo, né, baseada aí na camisa do Benes Clássico. E, mano, parece que também tem algumas veias aí, né, do lado da cabeça e também nos braços. E agora temos aquele na versão do Albido, que ficou aí com a cor do Enormossauro Supremo do Albido mesmo, né, do Omniverse. Bom, galera, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e também comenta aqui embaixo, tá, pessoal, quais desses aliens que vocês mais gostaram, demorou? Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! A história começou quando o relógio esquisito grudou no pulso deles vindo do universo Agora tem poderes e com eles faz bonito protegendo o multiverso Então não havia o bem pra ser superior A arma não vem sim E sim o portador Eu sou o Supremo